E olha, o INSS libera a partir de hoje o saque antecipado do BPC, o benefício de prestação continuada para moradores do Guarujá em São Paulo. Nos últimos dias, a região da Baixada Santista foi atingida por fortes chuvas, deixando pelo menos 44 mortos e 34 desaparecidos e várias famílias desabrigadas. A antecipação do benefício vai valer enquanto a situação por lá não for normalizada.